Tem ele puro, com presunto e queijo e torrado com manteiga. O pãozinho faz parte do dia a dia de todos os brasileiros, só que o preço vai subir. Em Goiânia, o quilo do pão francês hoje é encontrado em média por R$ 14,25. Mas um reajuste que pode acontecer a qualquer momento de 20% vai deixar o preço do pão e de outros derivados da farinha de trigo mais caros, o que gera ainda mais despesas aos donos das panificadoras. O consumidor não está com essa bola toda para poder pagar esse reajuste. E isso nós estamos preocupados, porque isso gera desemprego. É essa que é a preocupação nossa. O reajuste no setor da panificação é porque os empresários perderam o incentivo fiscal que era dado pelo governo do estado. Pão francês lá no estado de São Paulo, a líquida de CMS é zero. No restaurante, que está inserido na padaria, a líquida é R$ 3,2. Aqui já era R$ 7,00 e quer ir para R$ 17,00. É a mesma coisa que dizer para o consumidor, olha, o dia que você vier comer aqui nós vamos te esfolar. Nos últimos tempos, todos os brasileiros só estão vendo aumentos e mais aumentos. E no caso do pãozinho nosso de cada dia, parece que não tem muita escolha não, viu? Vai ter muita gente que vai ter que trocar aquele velho e grande saco de pão por aquele menorzinho, bem pequeno. Mas é o que vai caber no orçamento. E o consumidor não gostou da notícia de mais esse reajuste. Nós não temos mais como viver que cada dia é um aumento, a gasolina eu já acho um absurdo, a gasolina não aumenta esse aumento. Agora, como que aumenta mais o pão nosso de cada dia? Eu acho isso um absurdo, porque hoje em dia tudo está aumentando. Tentar diminuir a quantidade de pãozinho no saquinho. Todo mundo fazendo regime e ficando elegante, né? Tentar diminuir a quantidade. Tentar.